Os países da União Europeia querem mais empenhamento por parte dos Estados de África para travar os fluxos migratórios para a Europa. Isso mesmo foi dito ao Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, na reunião com os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas. As discussões entre os dois continentes vão muito para além dessa questão, como frisou alta representante para a política externa da União, Federica Mogherini. Estamos a passar de um apoio centrado apenas na ajuda a uma verdadeira parceria em todos os campos das alterações climáticas à segurança, ao desenvolvimento económico, às migrações e ao apoio humanitário. Os Ministros do Interior de Itália e Alemanha, Marco Minitti e Tomad Masier, pediram mais ajuda da União Europeia à Líbia para que possa estabilizar a fronteira sul, por onde passam muitos dos migrantes que acabam na Europa. Só este ano chegaram 45 mil pessoas por mar à Europa vindas do norte de África.